Oi, masaná, tudo bom com vocês? Ai, gente, eu tô lotado de lombriga hoje Eu tô com uma carreta de lombriga caminhando assim, ó Pé por pé na minha barriga E eu não tenho vergonha na cara Porque ontem, vocês que acompanham eu Vocês que me perseguem lá no Instagram E vocês que me viram na live também Vocês viram que eu tava morrendo de dor de barriga Tava com as tripas, tava coxando assim Ai, tava na situação que eu não sei Eu acho que as minhas lombriga estavam fazendo greve Acho que elas queriam moradia melhor Quase tomei um licor de cacau xavier e despejei tudo elas Porque elas não tão merecendo não morar na minha barriga Mas como que eu não tenho vergonha na cara, fubá do céu Eu vim fazer um vídeo hoje experimentando as coisas Não sei o que que eu faço agora na minha vida Vim experimentar, fubá Porque duas coisas que eu não tenho é dignidade e vergonha na cara Tô procurando pela casa inteira e não achei ainda Mas não tem problema, o importante é nós divertir O importante é nós comer as coisas gostosas O importante é vocês ficarem com vontade de se divertir Isso que importa, né, fubá O amanhã a Deus pertence Porque o hoje nós se vira Se você não viu o vídeo que veio as coisas, fubá Você deu uma olhada aqui Mas veio um monte de coisa de comer Mas eu vou experimentar só as coisas que eu nunca comi na minha vida As outras eu já comi Então o dia que eu achar coisa que eu nunca comi Eu trago aqui pro canal Pra nós poder experimentar junto Pra eu mostrar pra vocês Porque é mais interessante, né Comer só as coisas que a gente nunca comeu Que dá mais lombrinha na gente ainda Mas antes de eu começar a experimentar as coisas, fubá Vem aqui pertinho de mim Zóio no zóio Se inscreva nesse canal Não deixo aqui sozinho Alimentando a carie do meu dente Sem você se inscrever É porque tem cada doce aqui, ó Que se tiver carie É só choro arranger de dente A gente chega a dar um berro a hora que eu mastiga Mas eu vou mastigar do mesmo jeito Vou comer do mesmo jeito Nem que volte a minha dor de barriga Tudo isso pensando que vocês já estão inscritos Não faça feiura pra mim Quem já tá inscrito Aperte o sininho Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo Aperte o joinha também Pro vocês ficarem felizes Pro YouTube ficar felizes Pra todos nós ficarem felizes E vamos experimentar esses doces agora, fubá Com as minhas verme Tá tudo olhando pra cima já Bom, primeiro de tudo Nós vamos experimentar esses três bis aqui É um bis que não é da marca bis É um bis de outro bis Primeiro eu vou experimentar esse daqui, fubá Esse que eu tenho certeza que é gostoso Que é um Hershey Mais Tá escrito aqui E ele é de amendoim Eu não lembro se eu já experimentei no outro vídeo Mas por via das dúvidas Tá eu comendo aqui de novo, fubá do céu Porque eu não tenho vergonha na cara Que eu falei pra vocês Ai, eu acho que eu já experimentei Esse ó Que vem cheio de herói aqui em cima Porque vocês até falaram pra mim que não é herói É outra coisa Mas eu não sei Pra mim é herói Eu vou pegar um aqui Ai, que delícia Ai, muito importante Falar pra vocês Hoje eu não fiz isso Tá um calor Ai, tá um calor demais aqui Acho que é isso que sorte a barriga da gente Eu gosto de experimentar esses daqui Só que deixar no freezer Antes pra eles congelar Fica uma delícia, fubá do céu Fica quebraninho nos dentes da gente Mas deixa eu experimentar esses daqui Que tá quente mesmo Que tá, que tá quase virando líquido Daqui a pouco eu vou ter que chupar o bis em vez de comer Mas deixa eu experimentar pra lá e ver É até um pecado de gostoso aqui Nossa senhora Meu Deus do céu Que delícia Que delícia deliciosa mesmo Esse é o que eu acho que é um dos mais gostosos dos bis que eu já comi na minha vida E eu tô aqui com o meu copinho de água com limão Que é pra ir limpando a tripa enquanto tu vai comendo, né Tá uma delícia, tá bem geladinho Eu peguei esses dois aqui também Porque eu fiquei com a dúvida, fubá Esse daqui é de chocolate ao leite Ó, veio com a foto do Indiana Jones aqui, ó Que é das antigas, lembra do filme do Indiana Jones, né Hoje em dia o mais perto que tem isso é a Dora Aventureira Eu tô mais pra Dora Barraqueira, né Não, mentira gente Ó, eu contei pra vocês porque que eu peguei esse Eu acho que eu não contei Esse aqui é o chocolate ao leite E esse daqui é o chocolate triplo chocolate Eu quero ver se é diferente Porque, né, esse aqui tem que ser bem amargo Esse aqui tem que ser docinho Eu quero ver a diferença dos dois Na verdade eu quero comer os dois Só tô achando um motivo pra comer mesmo Porque pessoa lombriguenta Ela não precisa de motivo Ela precisa de oportunidade Que é o que eu tô tendo agora Então puxar aqui esse Esse aqui é o chocolate ao leite Aqui tem um monte de foto de gente pulando na floresta Fazendo micagem, imitando macacos Essas coisas E esse daqui Ai, parece que é de zumbi Olha, tem um monte de zumbi aqui, ó Deve ser chocolate que não vendeu, né Que tava ali, parado Daí ressuscitaram o chocolate Vamos colocar uma fotinha de zumbi E vamos vender pra turma, né Olha, e é de zumbi mesmo, fubá Vou pegar um aqui pra você, ó Se morto, tá até apodrecendo já Que vai apodrecer meus dentes Tô tentando comer doce, né Mas vamos comer Deixa eu experimentar Abri o primeiro chocolate ao leite aqui Tá derretendo Aí eu tô derretendo em calor Tem um pingo de suor Que tá saindo da minha nuca Tá descendo pro reino Tão calor que tá Deixa eu ver Um bis normal, fubá Um bis qualquer, de qualquer dia Qualquer dia não Que bis é carne Não é sempre que a gente pode, né Um bis quando a gente for comer um bis Mas vamos ver isso aqui do zumbi Só faltava feder carniça, né Imagina Ai, querendo os pais Vamos ver Tem que parar de falar as coisas erradas Hum, esse aqui é gostoso Bem sabor de chocolate mesmo É como se esse daqui fosse feito com a chocolatada do mais barato Daquele que não mistura no leite E esse fosse feito com toro Que delícia, fubá do céu Não vou comer inteiro Senão já vira da caga nele de mim de novo Deixa eu pegar as outras coisas pra experimentar ali Veio essa bolacha também Eu não lembro se eu experimentei essas bolachas, gente do céu A minha mente é fraca A minha lobriga é forte Então eu tô aqui experimentando E veio essa aqui da mesma marca Só que é de limão Eu vou experimentar de chocolate só um pedacinho pra não dizer E a de limão, fubá Eu não vou experimentar Porque eu vou fazer uma receita pra vocês Pessa de limão que eu tive uma ideia Ai, que eu nem posso contar agora Mas até semana que vem sai a receita Deixa eu experimentar essa bolacha aqui Eu gosto assim, ó Parte a bolacha primeiro Daí você já vê que a bolacha da mais barata A hora que você parte O recheio é seco O recheio é esfarelar Daí eu pego e compro o primeiro recheio assim, ó Com os dentes Ó Ó lá Como o recheio E guardo as bolachas pra oferecer pra visita depois Não, mentira, gente Eu como as bolachas também Mas eu como desse jeito, ó Hum Que delícia Olha Está de chocolate Já está esse gosto louco de delicioso Eu imagino essa de limão Que nós vamos experimentar na próxima receita Que ia por vir por aí Vocês aguardem Que eu vou fazer uma receita com ela Que há de ficar gostoso Deixa eu comer um pedacinho de bolacha aqui Ah, não Ah, vou comer sim Ah Não é sempre que tem, né, fubá Deixa eu dar uma limpada na tripa aqui Agora Vê essa bolachinha aqui também Essa aqui é uma Tortine de sabor trufa É um chocolate com nome bonito Ó, ela vem Carreirinha de 3 em 3 bolacha aqui Que é pra não dar briga, né Pra não ver um bacião Deixa eu tirar uma aqui, ó É uma bolacha recheada Só que de De uma empresa mais assim Que quer simplificar a coisa Então ela só faz a bolacha Taca o recheio em cima E boa E vende pra nós Mas não quer dizer que não seja gostoso, ó Parece um botãozinho, não parece? Essa aqui também eu gosto Arrastar o dedo assim, ó Que nem creio Essa aqui, ó Hum Deu raio com o recheio Um pouquinho Mastigo Depois mordo E bebo um golinho de café por cima Pra molhar dentro da boca Você sabe isso também? Ai que delícia, né? Eu faço isso direto Hum, que delícia Fubá, essa aqui também? Meu Deus Olha, se eu não tivesse dentro Eu chupava a bolacha Não tem pobreza Agora tem essa daqui Fubá, essa aqui Fica curioso Que tá escrito aqui, ó É um choco-biscuite Eu nunca comi isso aqui Mas tá escrito aqui, ó É uma barra de chocolate ao leite Né? Não é um chocolate qualquer Mais um biscoito É praticamente a mesma coisa Nesses daqui, né? Só que feito de uma maneira diferente E a gente que é lombriguento Vai lá e compra Porque a gente não aguenta Porque a vida é assim Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Ó, esse aqui já é mais chique, ó Ele vem numa bandejinha Vem três bolachas de cada bandejinha Que é pra não dar briga Já vem apartado aqui dentro também, ó Que é pra uma bolacha não pular Pra dentro do canteiro da outra Porque senão já viu, né? Se tiver uma bolacha meio barraqueira aqui Vai ser daquelas vizinhas Que fala mar da turma Arruma confusão E se xingar ela Lá da parte lá na delegacia Ele quer ter razão Mas vou comer a bolacha Vamos parar de falar de vizinha aqui Ai, meu Deus do céu Parece que essa tá gostosa Olha, quebrou agora na minha mão É lógico que eu vou morder Que o chocolate pra baixo Pra relar na língua, né? O barco delícia Hummm É chocolate de verdade mesmo Não é aquela gordura hidrogenada Que gruda no céu da boca, não? Nossa Que delícia isso daqui Olha que marca que é isso É balduco Meu Deus Essa aqui eu vou comer inteira Nem que dê dor de barriga Mólimpada na tripa Agora, Fubá Tem aqui Uma caixa de bombom da garoto Eu, na verdade Eu já comi bombom da garoto Mas eu comi faz tanto tempo Tanto tempo E como faz tempo Apareceu uns bombom Que não tinha na minha época Então eu vou comer eles agora Que eu já vi um nome aqui Que eu nunca vi na minha vida Ai, que delícia Quer ver, Fubá? Vou abrir aqui que sei Olha que delícia Ai, que gostoso Fubá De chocolataiada Ó, eu já vi esse daqui Ó, Eclipse Que eu nunca comi Já quero experimentar Aqui junto com vocês Um cheiro de chocolate gostoso E tem chocolate ruim? Não tem, né? Hum É a mesma coisa De Solival Só que é gostoso Que delícia Nunca tinha visto Isso aqui, Eclipse Eclipse vai virar meu bucho A hora que ele revirar Assim, né? De tanto comer chocolate Mas vamos que vamos Que é tudo pelo bem da ciência Preciso comer Ai, Fubá Esse aqui eu já comi Mas vou comer hoje também Porque eu já não tô ventando Esse é o Caribe Aquele chocolate que ninguém quer E fica no final da caixa Eu adorava Que é o chocolate de banana Ai, que delícia Vou experimentar esse Caribinho também Como que ele quer nada Deixa eu ver Hum, que delícia Fubá Você olha de pertinho Gostou demais Ó Agora tem um aqui Esse aqui é um surreal sabor menduim E tem esse daqui também Sabor luar Vou experimentar os dois Fubá Espera aí Só um pedacinho de cada Como que ele quer nada Esse de menduim Eu tenho certeza Que é gostoso Deixa eu ver Ai, meu Deus Vai cair os olhos de vocês Gente do céu Lá em quando não briguisse Deixa eu ver Uma delícia Só que isso aqui Assim Um sonho de valsa Que mudar de nome Mas é gostoso Vale a pena Agora o último da caixa Esse daqui Que é o luar Deixa eu ver Do que é o luar Mas tudo igual Valsas de chocolate Antigamente Pelo menos Cada bombom Era de um jeito Se eu morder E tiver igual O seu luar Eu vou dar um berro Tem que ser diferente Deixa eu ver Hum, não é não É branco por dentro Pelo menos Pegar um mofo Um bolor Você não percebe Aí você acha que pega Fubá do céu Em caso de pobre É pergunto as crianças Comer até o saquinho Mastigar a caixa Nem a caixa perde Porque a caixa fica Pra guardar a joia depois Se é que o pobre Tem joia E por último Fubá Eu deixei esse aqui Que é salgado Que é pra arrancar o doce da boca Deixa eu limpar a tripa aqui É um magic toasty Deve ser uma torrada mágica Que mágica na casa do pobre É sobrar a torrada De um dia pro outro Que é torrar e o pobre comer E essa daqui Fubá É sabor peito de peru Não é o coronchinho do peru Não é o pé do peru Não é o pescoço do peru É o peito Então vamos experimentar aqui Pra ver se é mesmo A sorte que eu já comi Peito de peru uma vez E é muita diferença De mortadela Pra mim não Ai que bonitinho Eu falando que você nem percebi Parece um pacotinho de mods Não parece? Olha isso aqui Ai Fubá Vai falar que não parece Que parece Ai tem uma história minha Que uma vez eu usei um mods Qualquer hora eu vou contar pra vocês Ai meu Deus Que vergonha que eu passei Ai eu não posso contar Nesse vídeo aqui Mas não é besteireto Mas ai que vergonha Fubá do céu Qualquer hora eu conto a história Do mods pra vocês também Eu já tô devendo a história Do lobisomem A história da Alemanha E agora eu vou devendo A história do mods Do Nicholas Zaymodus pra vocês Ó vem cheio de pacotinho De mods aqui dentro Mentira não é mods não É cheio de pacotinho De torrado E é pra comer um pouquinho De cada vez Porque se deixar sorte Aqui no pacote Nós come tudo Nós não aguento Porque nós estamos assim Vocês são também Vocês são da minha laia Com golinho de café Isso aqui vai embora Mas vamos experimentar Aqui tá falando que ele é 12 calorias por unidade Eu não tô nem aí pra colaria Eu quero saber se enche o bucho E tá falando que é de cereais Cereais pra mim aqui em casa É pipoca Ou mais perto que eu tenho Cereais aqui Vê se tá cheirando Peito de peru pelo menos Ah tá cheirando meio assim Fandango Ó que você tira aqui Uma bolachinha Fubá bem fininha Parece um zoporzinho Deve ser por isso Que é 12 calorias né Daí você vê esse negócio aqui Falando que emagrece Mas daí não mata a fome A hora que a gente viu A gente comeu o pacote Porque depois fala Que pobre é morto e fome O pobre não pode ver as coisas Mas a vida é assim gente Se não encher o bucho Nós não conseguimos parar de comer Se abusar Nós vamos começar com o bucho cheio Imagina com essas coisinhas aqui Mas vamos experimentar Fubá Ele é bem crocante Ó Escutaram o barulhinho Deixa eu ver o sabor É gostosinho Fubá A hora que ele moia de guspo Na língua Ele some Mas é gostosinho Hum que delícia Ai Eu sei que não aguentei Deve comer inteiro Depois eu vou comer Mas é igualzinho O pacote de moda Eu não aguentei Ó gente De tudo aqui O que eu mais gostei Gostei de todos Mas acho que eu gostei Mais dessa bolacha Gostei desse bis de chocolate De zumbi aqui E gostei dessa bolachinha Que também Fubá Que eu achei bem saborosa Mesmo de verdade Ó É que eu não sou muito De gostar dessas coisas integral Então esse daqui Eu gostei bastante Agora se eu for escolher um Entre eles Eu acho que eu vou ficar Com esse aqui Gente Qual que vocês ficaram Mais vontade de comer Sei que na verdade Vocês ficaram com vontade De comer tudo Que vocês são lombriguentos Que nem eu Mas só vale escolher um Escreva aqui embaixo pra mim Eu espero que vocês tenham Pegado uma carreta de lombriga Que as minhas Tava assim ó Sambando na minha barriga Dançando lambada Nossa que Que as lombriga dançarina Formado e pós-graduado em balé Aqui embaixo Tem uma playlist Cheio de vídeo pra vocês Dá uma olhada Dá uma olhada no vídeo também Que eu recebi essas coisas Se vocês não viram ainda Aqui do lado Tem dois vídeos pra vocês assistirem Assista um desses dois Fubá E sorria bastante Sorria sempre Com lombriga e tudo Qualquer coisa Você toma um chá de hortelã Que pincha Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo